Olá, muito boa tarde. Se é no ar a partir de agora, mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver Brigada Militar prende assaltantes que roubaram cooperativa de crédito em Barracão e também homem é preso com drogas na Avenida 7 de Setembro, no centro aqui de Erechim. Entre outros destaques, nós vamos mostrar para você que o Procon notificou 10 postos de gasolina em Erechim por aumentarem o preço antes da hora. E, entre outros detalhes, hoje é o dia do consumidor, 15 de março, Dia Mundial do Consumidor. E a partir de hoje acontece também um multirão para a renegociação de dívidas. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. E olha, nós começamos o nosso Bom Dia Notícias para você já falando que a Brigada Militar prendeu assaltantes que roubaram uma cooperativa de crédito em Barracão. Olha, além dos três homens detidos com eles, não foram achadas armas, mas o dinheiro levado foi em contrato. Veja. Três homens foram presos na tarde desta segunda-feira, suspeitos de assaltarem no início da manhã uma agência de uma cooperativa de crédito em Barracão. Segundo a Brigada Militar, dois assaltantes entraram no prédio e renderam os funcionários, enquanto o terceiro permanecia no veículo. Uma das vítimas conseguiu se soltar e acionou a Brigada Militar, que repassou um alerta para toda a região. Após receber o chamado, policiais da região Nordeste e Serra fizeram um bloqueio em todas as estradas que ligam o município e conseguiram abordar um automóvel modelo Volkswagen Gol com placas de passo fundo, onde estavam os suspeitos. O carro seguia por uma estrada vicinal, ao lado da BR-470, em Lagoa Vermelha. Dentro do automóvel foi encontrado um malote com o dinheiro que havia sido roubado durante o ataque à cooperativa. Conforme a polícia, nenhum armamento foi encontrado com os três suspeitos. A suspeita principal é que as armas tenham sido jogadas fora durante a fuga dos criminosos. A Polícia Civil está investigando o caso. E olha, um homem foi preso com drogas no centro aqui de Irestim. Foi na noite dessa segunda-feira quando uma guarnição da Brigada Militar abordou um automóvel modelo Peugeot, na Avenida 7 de Setembro, na região central aqui da cidade. Ao perceber a abordagem, o condutor então se desfez de um pote que continha cinco porções de cocaína, pesando quatro gramas. Durante as buscas, também foram encontrados um cigarro de maconha no carro e mais R$ 327,00 em dinheiro. Diante dos fatos, o rapaz de 27 anos foi levado para a delegacia de polícia e, logo após, foi conduzido ao presídio estadual aqui de Irestim, onde seguirá a disposição da Justiça. Mais informações da área da segurança pública para você que está nos acompanhando. Um homem foi preso após invadir uma empresa no bairro Parque Lívia para furtar. Foi na madrugada dessa terça-feira quando uma guarnição da Brigada Militar foi despachada a fim de verificar um indivíduo que havia sido detido por segurança furtando numa empresa no bairro Parque Lívia. Os policiais fizeram contato no local com um agente de segurança da vigilância privada que relatou aí ouvir o disparo do alarme e, ao realizar a verificação, descobriu o homem com um alicate de corte no local. Foram constatados danos na caixa de distribuição de energia do local. Diante dos fatos, o rapaz de 26 anos de idade foi levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis e, logo após o crime, ele acabou sendo liberado. E olha o Procon Derechim, notificou 10 postos de gasolina que aumentaram o valor do combustível antes do tempo. Agora, esses locais terão que apresentar notas justificando o aumento da gasolina simplesmente após o anúncio da Petrobras, sem que eles tenham reabastecido os postos. Bom, e se não fizerem isso, vão tomar multa. Veja na reportagem. Atendendo a uma grande demanda de denúncias, os fiscais do Procon Derechim notificaram 10 postos de combustíveis na última sexta-feira pelo aumento indevido do valor dos combustíveis. Segundo o Procon, o novo valor não deveria impactar os consumidores já nesse primeiro momento, pois o aumento passa a valer para as distribuidoras e é preciso fazer a troca de estoque nos postos para reajustar os valores. Desde semana passada, nós estamos recebendo denúncias. As nossas fiscais, nós temos duas notas fiscais aqui no Procon, elas já foram em alguns postos de combustíveis, estão agora esses postos no prazo de defesa deles, onde eles foram notificados para apresentar a defesa em virtude do aumento dos combustíveis. Depois que a defesa for apresentada, nós vamos analisar caso a caso e ver se é caso para autuação. Os estabelecimentos terão agora o prazo de 10 dias para enviarem as notas fiscais para o Procon. Se constatado que houve aumento antecipado, será aberto um auto de infração contra os postos, que poderão ser multados. Toda pessoa que se sentir lesada por essa abusividade do preço dos combustíveis pode estar procurando o Procon, pode estar ligando ou pode estar enviando e-mail. Pode mandar fotos, pode mandar a nota fiscal, o comprovante de pagamento. Não precisa se identificar, pessoa que não quer se identificar, não precisa. E pode estar nos procurando para realizar essas denúncias. O fim de semana foi de Festa do Porco em Barra do Rio Azul. Essa foi a 22ª edição da Festa do Porco do Rolete. E a Ragnar Azargo esteve lá para contar a história com a gente, com imagens do Joi Zamboni. Veja. Aconteceu em Barra do Rio Azul, no último sábado, na comunidade de Não Facilite, a 22ª edição da tradicional Festa do Porco no Rolete. Os presentes puderam desfrutar da culinária inigualável do local, além de matar a saudade dos momentos em comunidade, que não aconteciam há algum tempo. A Festa do Porco do Rolete aqui não facilita, é tradicional, faz parte da semana do município, né, dos 30 anos do município de Barra do Rio Azul. Junto com a comunidade aqui do Não Facilite, né, que essa festa continua, né. E agora, na semana do município, domingo que vem, temos nossos 30 anos do nosso município de Barra do Rio Azul. Convidamos a todos para participar dos eventos do nosso município. Para nós é muita alegria como administradores, como prefeito Marcelo, não estar aqui presente hoje por motivo de outros problemas de saúde, né, mas mandou um abraço para cada um desse povo da Barra e conta com a gente que estamos aí para nós trabalhar junto com o povo de Barra do Rio Azul. O chefe do escritório da Emater de Barra do Rio Azul representou no evento Suinocultores Barra Azulenses. A festa do porco no Rolete foi iniciada há 13 anos, então nós estamos na 13ª edição. Pela importância da suinocultura na Barra do Rio Azul, nós não tínhamos nenhuma festa, então a Emater, juntamente com a administração, procurou formar um núcleo de suinocultores e nós começamos a fazer essa festa para realmente mostrar o potencial da suinocultura aqui da Barra do Rio Azul. Nós hoje somos o 28º produtor de suínos do estado do Rio Grande do Sul em 2021 e somos aqui na região do Alto Uruguai, na região dos 32 municípios da Amau, nós somos o terceiro município em produção. Toda a comunidade de Não Facilite se empenhou na preparação do jantar, acolhendo da melhor forma os que participaram da atração. É uma satisfação a gente aqui como representante dessa comunidade estar promovendo mais uma edição que para nós é um sucesso. Há muito tempo a gente vem batalhando e é um evento que o pessoal gosta. Todo ano é batalhado os ingressos para conseguir vir aqui. Então a gente se sente orgulhoso e ao mesmo tempo agradece todo esse povo que veio aqui prestigiar o evento e deseja ao pessoal um ótimo jantar e que todos se sintam à vontade. O executivo de Barra do Rio Azul, por meio do secretário Anderson Bagatini, destaca a satisfação de completar 30 anos de emancipação. Engajando a comunidade nas festividades. Estamos aqui hoje com alegria na comunidade do Não Facilite, onde a gente comemora aqui então o 30º aniversário do município de Barra do Rio Azul. Aqui nós temos a 13ª Festa do Porco no Rolete, então essa atividade que é muito importante no nosso município, o município de Barra do Rio Azul está saltando de 35º para 28º na produção de suínos no estado do Rio Grande do Sul. É uma atividade que o município sempre vem investindo e incentivando. Dada essa importância, a gente tem essa festa tradicional. Festa essa que na programação de aniversário do município, começou na semana passada lá na comunidade do Rio Brasil, com a Festa do Frango, outra atividade que vem se destacando no nosso município. No próximo final de semana também nós temos o primeiro pedal do nosso município, que vai acontecer então, que vai visitar vários pontos do nosso município, enfim. No dia 2 e 3, nós temos de abril, então, o rodeio crioulo interestadual, esse gerancho da tradição. E lá no dia 15 de maio, então, insera as atividades do município, com o remate de gado de quarte, que também é uma atividade que o município incentiva então. E o nosso município está em festa, são 30 anos de história, 30 anos de progresso. Graças a Deus, agora nós estamos conseguindo, através do empenho do prefeito Marcelo, do vice-prefeito Massimino, de toda a administração, também trazer o acesso asfáltico. E Barra do Rio Azul, caminha em passos largos aí para o progresso, sem dúvida alguma, será uma potência na região nos próximos anos. Vamos para o site do Bom Dia agora, porque as inscrições para o FIES terminam hoje. às 11h59 da noite. Atenção, olhem as inscrições para o primeiro processo seletivo de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, terminam logo mais às 11h59 da noite dessa terça-feira. A data do resultado da chamada regular, que anteriormente seria divulgado hoje, também mudou. Será publicado no dia 18 de março, no portal de acesso, que é o www.acessounico.mec.gov.br. As informações completas do programa e as datas estão lá no site, jornalbondia.com.br. Basta você acessar lá para ficar bem informado, viu? A gente vai falar agora para você da Semana do Consumidor. Olha, hoje, 15 de março, é o Dia Mundial do Consumidor. E muitas redes estão preparando os descontos que podem chegar até 60%, principalmente as lojas virtuais. Além disso, essa semana será marcada também pela Semana da Renegociação de Dívidas. Tem muita gente que quer pagar aquela dívida, mas não consegue, talvez possa renegociar, graças a um mutirão que está sendo realizada entre o Procon e a CDL. Veja na reportagem. O dia 15 de março é celebrado como o Dia Internacional do Consumidor. Para marcar essa data, lojistas de todo o país prometem descontos que podem chegar em até 60% no valor dos produtos ao longo dessa semana. Mas, além disso, a data também será marcada pela renegociação de dívidas. Aqui em Erechim, o Procon está realizando, em parceria com a CDL, um mutirão, que também ocorrerá com orientações do setor financeiro. No normal, nós já atendemos muitos consumidores e estamos promovendo essa semana como uma forma de incentivo para as pessoas que têm alguma dívida, que têm algum financiamento, que não estão conseguindo, daqui a pouco, pagar ou ter contato, seja com o banco, seja com a financeira, seja com o comércio, podem estar se dirigindo até o Procon, que nós vamos conversar, então, com esses fornecedores e serviços, com o comércio em geral, e vamos estar tentando ajudar esses consumidores a resolver essas pendências financeiras. Como ocorre já nas tradicionais datas e promoções de compras, o Procon também irá aumentar a fiscalização para conter falsas promoções, principalmente em lojas virtuais. Nós seguimos o nosso trabalho normalmente, né? Claro, focando mais essa semana na questão da renegociação de dívidas, mas se tiver toda outra questão, seja com telefonia, seja com energia elétrica, com o que for que não seja relacionada à renegociação, nós estaremos atendendo normalmente também. Todas as denúncias também podem ser feitas na sede da entidade, que fica na região central de Erechim. O Procon funciona das 8h30 às 17h, sem fechar ao meio-dia. O nosso telefone é o 3520 7089. É bom que se diga que os nossos atendimentos são presenciais ou por e-mail. Por telefone nós tiramos dúvidas tão somente. O e-mail do Procon é procon.erestim.rs.gov.br. Então, todo e qualquer consumidor que queira estar resolvendo suas pendências financeiras pode estar se dirigindo até o Procon de Erechim, que fica aqui na Rua Itália, 135, em cima do Correio. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, no centro de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-is.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, os imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca, meu amigo, minha amiga, você já sabe. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, gente. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem receita aqui no Bom Dia Notícias. Já, já eu estou de volta. Não sai daí. Estamos vivendo um novo cenário da pandemia. Por isso, os cuidados obrigatórios continuam. Use máscara. Higienize as mãos com álcool em gel. Mantenha distanciamento e os ambientes ventilados. E o mais importante, vacina salva vidas. Complete seu ciclo vacinal. Proteja-se e proteja a sua família. Te cuida, te vacina. No dia 20 de março, em comemoração aos 30 anos do município de Ponte Preta, o Executivo promove uma programação pra lá de especial. Às 9 horas, celebração da Missa de Ação de Graças na Capela Nossa Senhora dos Navegantes. Às 10 horas, início do torneio de futebol 7, taça 20 de março. Às 10 e meia, inauguração de novo brinquedo. Ao meio-dia, almoço por adesão no Salão da Capela Nossa Senhora dos Navegantes. Às 16 e 30, entrega das premiações. E às 17 horas, show com o Grupo Cordiona. Não fique de fora, convide sua família e venha aproveitar e viver bons momentos. 30 anos de emancipação político-administrativa do município de Ponte Preta. Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A Corsã está trabalhando fortemente e você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos. Mole as plantas com regador. Não lave a calçada. Não lave o carro. Porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsã. Defesa Civil. Governo do Rio Grande do Sul. Mega Feirão Volta às Aulas do Material Escolar. São descontos imperdíveis de 15% à vista ou 10% em até 3 vezes. Toda a linha de material escolar. São mais de mil metros de área só de material escolar. Nos encaminhe sua lista de materiais para um orçamento pelo WhatsApp. 549-9156-9943. O menor preço você encontra sempre aqui. Mega Feirão de Volta às Aulas do Material Escolar. na Avenida 7 de Setembro 1051, no centro, no prédio da antiga Ema. E na Avenida José Oscar Salazar 901, no bairro Três Vendas. Há poucos anos, o Estado atrasava salários, atrasava o pagamento de fornecedores, atrasava até o pagamento dos recursos da saúde para os hospitais e municípios que estavam parando os atendimentos. E isso mesmo com as alíquotas dos impostos aumentados. Para mudar essa história, o Governo do Estado colocou em ação um amplo programa de reformas e privatizações. E virou o jogo. O Rio Grande do Sul entra em 2022 com salários em dia, com as dívidas de anos anteriores junto a hospitais e municípios quitadas. Com o Avançar, o maior programa de investimentos em todas as áreas na história recente. E tudo isso, reduzindo os impostos aos menores patamares de alíquotas do Brasil. Sim, o Rio Grande do Sul virou o jogo. Agora, para todos os gaúchos, um futuro melhor já está acontecendo. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Volta às aulas Master. Aqui fica mais divertido estudar. As melhores marcas e novidades em materiais escolares parcelados no cartão em até 5 vezes sem juros. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, Jornal, TV, site digital e rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje, filhos e netos do Seu Nelson trabalham juntos e a Alfa está com eles sempre. É por isso que quando a cooperativa cresce, ela está criando meios para que a vida das famílias associadas continue prosperando. Assim, pô? Assim mesmo. O Henrique Mascarello também acredita nisso. Neto de associado já conquistou sua propriedade e é justamente pela confiança que ele e aquele tema cooperativa que o trabalho da Alfa perpetua e mostra os resultados. É muita coisa para mostrar. São mudanças que aconteceram ao longo dos anos, mas que nos trazem uma lição importante. Que todo esse crescimento reflete lá na frente, quando a cooperativa se dedica a fazer o melhor pelo seu associado, que somos nós. Mas, pô, quem são os donos da Alfa? Eu, ele, você... Eu? Sim, todos os associados são os donos. Dá para perceber, até a nossa vida melhorou, né? Esse é o grande objetivo do cooperativismo, melhorar a vida de todos. Um caminho longo e sustentável. É assim que a Alfa vem se transformando através desses 55 anos. Hoje, são mais de 21 mil famílias associadas. E muitas outras virão. Porque um novo cooperativismo nasce todos os dias. E nós acreditamos em conexões. Cooper Alfa. Cooperar é evoluir. Conheça as Academias do SESC. Diversas modalidades para todos os públicos. E para treinar onde você quiser, ainda temos a Academia Online. Acesse sesc-rs.com.br barra Academias. Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mais! Muito mais! Mais! Água Loucos! Água Loucos do inverno e no verão. 25 anos de histórias. Magia que invade o coração. Voltamos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Muda para cá, jovem. Para agora eu vou falar com você, minha amiga dona de casa. Está almoçando. Está acompanhando o Bom Dia Notícias. E está pensando ainda em fazer mais comida. Olha, a Ragnar Azaco. No Delícias do Bom Dia, que é o quadro que ela criou aí. Tem no café da região. Tem aqui na programação da TV Bom Dia. Você vê essas receitas. Hoje vai mostrar para a gente uma receita especial de suflê. Olha que chique. Vamos lá, vamos ver na reportagem. Olá, para você que nos acompanha, está começando mais um quadro Delícias do Bom Dia. E hoje nós estamos aqui no Hotel Vila das Termas, de Marcelino Ramos, conversando com a Nelly e com o Maicon, que vai ensinar uma receita bem legal para a gente. Boa tarde, pessoal. Que receita é essa? Boa tarde. Vai ser um suflê de abobrinha, que a gente vai testar e vai mostrar como a gente faz a receita aqui da região. E é fácil de fazer, Maicon? Muito fácil. Bem rapidinho a gente já deixa pronto. Certo. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da cebola, do alho, daí a gente vai botar abobrinha, daí vamos botar os temperos, que vai pimenta do reino, páprica doce, orégano, o salzinho, né, que tem que ter, né? Daí vai o leite com o amido de milho, um creme de leite e os ovos e o queijo e vai para o forno. Então explica para a gente, Nelly, qual que é a primeira etapa. A primeira etapa é o azeite, que a gente vai colocar na frigideira, né, e a cebola com o alho. Daí damos uma refogadinha nele e daí colocamos a abobrinha ralada, que a gente já preparou aqui, né, para a gente refogar. Depois de refogado, daí a gente começa com os temperos, o sal, o orégano, a pimenta do reino e a páprica doce. E depois a gente vai com os outros ingredientes, que é o leite com o amido de milho, e as claras vão batidas em neve e as gemas que vai incrementar. Vamos começar com a primeira fase? Sim, vamos. Vamos deixar dar uma murchadinha na cebola aqui. e já colocamos a abobrinha. Dá para servir no café da manhã, na janta, o horário que é ideal? É no almoço e no jantar, eu acho, que fica melhor. Acompanhado de outras comidas. Acho que tem que ser com o arroz, com o bife, com o frango grelhado. Agora vamos colocar os temperos, né? O sal. Pimentinha. Páprica doce. E o orégano. Pode colocar tempero verde também, para quem gosta de uma salsinha. E ela precisa ficar bem molinha, aquela consistência meio derretida, para ficar boa? Acho que é só uma refogada. É só uma refogada. Deixar meio al dente. Misturar mais zena aqui com o leite. Fica uma consistência tão cremosa, que se eu não tivesse visto você fazer, eu já diria que teria até queijo e requeijão. E o queijinho vai agora. Depois o creme de leite. Vai ficar uma pastinha. E agora vai o creme de leite. 200 gramas. Agora eu tenho que mexer meio ligeirinho, para não criar os gruminhos, né? E por que bater a clara em neve? Para ela ficar bem leve, assim, bem fofinha. Agora a gente mexe meio ligeirinho aqui, para não cozinhar o ovo assim, de boa. Agora nós vamos ter as claras em neve para misturar. Assim, dar uma esfriadinha aqui. Agora a gente vai colocar as claras. E daí vamos mexer levemente. Para ficar bem fofinho. E aí colocamos na refratária e vamos assar. Sempre de fora para dentro. Para misturar as claras. Olha o segredinho da Nelly para você. E dá para fazer com outros ingredientes, né? Uma cenoura ralada, que quem gosta. Brócolis. É, brócolis. Dá para incrementar outros ingredientes aqui. Um tomatinho. Outros. A gente está fazendo com ababrinha, mas pode ser outras. Agora vamos colocar na refratária. E agora, qual que é o próximo passo? Agora a gente vai levar no forno. Passar por 180 graus por uns 30 minutos. Passar 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 por uns 30 minutos. E tá pronto o nosso suflê de abobrinha Olha, surpreendente mesmo a receita É bem boa, né? Acho que vocês vão gostar E prática saudável também Se a pessoa tá de dieta, pode fazer Pode fazer, pode usar outros legumes Se não gosta de abobrinha, pode ser cenoura Pode ser outras coisas, né? E é maravilhoso Muito bem, então a gente vai experimentar um pedacinho E falar pra você se tá bom ou se não tá Aguarda aí E vamos experimentar então Muito bom, bem levinho Um almoço e uma janta completa mesmo, hein? E esse foi mais um Delícias do Bom Dia Hoje aqui em Marcelino, direto do Hotel Vila das Termas Nelly, muito obrigada pela sua participação Obrigada por ter cozinhado pra gente Obrigada a vocês, tá? Fiquei muito feliz de ter participado Certo, você que quer rever essa receita, quer voltar lá no início pra ver os ingredientes Pode assistir quantas vezes precisar Fala pra sua amiga, fala pra sua vizinha Que vale a pena mesmo fazer porque fica uma delícia Agora eu vou pedir licença pra terminar de comer o meu suflê, tá bom? Até a próxima delícia! Muito bem, né? Muito legal, bacana demais Passa pra cá Enjoy, você gostou do suflê? Gostoso? E aí, suflê francês? Aqui, se for falar do bom dia, como é que é esse dia? Eu encontrei um amigo meu que fala francês Ele é da África Ele me falava, é bonjour Então o nosso bonjour notícias Pra você que tá acompanhando a gente aqui nesse clima Bom, vamos seguir falando de comida? Agora nós vamos falar pra você De uma produção de morango semi-hidropônicos Em Carlos Gomes Vamos entender melhor a reportagem da Ragnar Azaga Quando Cleomar Fraga se mudou para a propriedade da família Localizada em Lajeado Bonito, interior de Carlos Gomes Nem imaginava que com sua força de vontade, garra e determinação Transformaria aquele local em uma fonte lucrativa de renda Na verdade, aqui era abandonado Essa propriedade aqui era totalmente abandonada Ela era desativada, né? Quando a gente veio pra cá Que eu tô aqui há oito anos E ela tava desativada, não tinha nada, né? Então, a gente queria, tipo assim Começar com o negócio Porque eu vim primeiro pra cá, né? Então a gente pensou no morango A gente tem pouca terra, né? Que aqui tem meio de meio hectare, né? De morango E dá pra gente viver em famílias Que a gente tem duas famílias, né? E daí a gente optou plantar morango Juntamente com a cunhada Lúcia e os esposos A família trabalha unida e dedicada em um só propósito É todos os dias Trabalhando, colhendo, limpando Embalando e tudo isso aqui Hoje, o pomar que é construído em sistema semi-hidropônico Já atinge a marca de 40 mil pés Conforme a gente vai visitando as famílias Conforme as famílias vão nos procurando Nos escritórios municipais E através das visitas Você faz um perfil das famílias, né? E a gente vê qual a atividade que seria mais rentável Produtiva dentro daquela propriedade, né? O exemplo que nós estamos vendo aqui na propriedade Da Cleomar e da Lúcia Ali no Lajado Bonito, em Carlos Gomes É uma pequena propriedade Que resolveu inovar em uma atividade diferente Aqui no município, né? O morango aqui não tinha essa tradição, né? E em 2015 eles iniciaram com essa atividade A produção de morangos, né? E é uma atividade diferente Que pode manter as três famílias Que eles estão aqui nessa propriedade De apenas 12,5 hectares Além de garantir o alimento para toda a família Plantando outras culturas apenas para consumo O grupo não terceirizou a construção das estufas Realizando manual e independente A parte das estruturas A gente começou no chão Daí se demos bastante mal, né? Porque no chão tem muita doença Aí comecemos a fazer tudo aérea, né? Hoje a gente tem tudo aérea Tudo nas estufas, né? Cleomar garante que a mulher possui força Para alçar voos altos Sendo responsável por uma propriedade de sucesso A mulher tem que comandar Tem que seguir em frente Aqui quem comanda é eu e ela Nós duas comandamos tudo aqui Deus de venda, plantio, tratamento, adubação É tudo eu e ela que plantemos Os homens, claro que eles fazem parte Porque eles ajudam a erguer Eles ajudam a fazer as estufas, né? Mas quem cuida mesmo é nós Chegou o momento da gente falar de esporte Aqui na TV Bom Dia Bom, você viu no final de semana Que o Ipiranga acabou sendo superado pelo Grêmio Mas mesmo assim se manteve na liderança da competição Também a gente conheceu os classificados E agora a gente vai dar uma olhada em como ficou a tabela do Campeonato Gaúcho Que é muito importante a gente verificar essa tabela Porque essa tabela vai seguir valendo E ela vai definir o campeão do interior E o campeão do interior do Campeonato Gaúcho Tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem, viu? Então vamos dar uma olhada Porque na classificação geral O primeiro colocado é o Ipiranga com 21 pontos O segundo colocado é o Grêmio com 21 pontos E o terceiro, o Internacional com 19 pontos Já o quarto colocado com 16 pontos é o Brasil de Pelotas O Caxias ficou em quinto com 15 O São José em sexto com 15 Em sétimo, quem ficou é o Novo Hamburgo Oitavo, o Aimoré Nono, o Ijuí E décimo, o Juventude Foram rebaixados para a divisão de acesso desse ano O União Frederiquense de Frederico Vespalem E o Guarani de Bajé Que fez apenas 6 pontos na competição Com esses resultados nós já temos a classificação Das semifinais do estadual Vamos dar uma olhadinha como é que ficaram As datas e os jogos para você ficar ligado, viu? O primeiro Grenal das semifinais Vai ser no dia 19 de março Às 4h30 da tarde 19 de março, 4h30 da tarde No Beira Rio Jogam Internacional e Grêmio E um dia depois No dia 20 de março Às 8h30 da noite Brasil de Pelotas E Ipiranga Jogam o primeiro jogo No Bento Freitas Os jogos do retorno Acontecem na outra semana Em que o Grêmio vai receber o Inter na Arena E o Ipiranga vai receber O Guarani de Bajé Aqui no Estádio Colosso da Lagoa Em Erechim Nas semifinais do Campeonato Gaúcho Lembrando que todas as informações do esporte Você acompanha em JornalBondia.com.br Vamos agora às notícias da previsão do tempo Oi gente, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho As instabilidades que atuam na região sul do país Vão trazer o aumento das nuvens E a chance de garoa e chuva aumentam nesta terça-feira Haverá também alguns momentos de melhora Nesta semana nós teremos aberturas de sol Mas ainda assim há possibilidade de termos precipitações passageiras Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui do Norte Gaúcho Em Erechim a mínima será de 14 graus e a máxima de 25 A umidade do ar fica em torno de 41% e pode chover cerca de 14 milímetros Em Barra do Rio Azul a mínima será de 18 graus e a máxima chega a 30 A umidade do ar fica em torno de 38% e pode chover cerca de 10 milímetros E no município da Estação a mínima será de 15 graus e a máxima de 26 A umidade do ar fica em torno de 41% e pode chover cerca de 14 milímetros Nós lembramos para você que mais detalhes em relação à previsão do tempo Você acompanha durante a nossa programação Até lá Muito bem meu amigo, muito bem meu amigo Bom dia notícias de hoje fica por aqui Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbondia.com Tudo de bom para você, um forte abraço E nos encontramos amanhã com mais informações Até lá Tchau 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 Tchau